Olá pessoal, meu nome é Aline e nesse vídeo aqui eu vim trazer para vocês alguns exercícios de como você melhorar o trabalho no saco de pancada. Muita gente acha que o saco é só bater loucamente e não é assim. O saco é com uma técnica, ele tem uma forma correta de trabalhar e você deve trabalhar o domínio desse material de treino. Então, primeiro eu vou passar para vocês alguns exercícios muito melhor para você trabalhar na sua casa. Primeira coisa, você não precisa bater, como fala, com toda a sua força. Você tem que bater com uma força ponderada e controlada. Primeiro, trabalha o jab direto, ele tem esse balanço, ele controla ela na volta. Então, bate com o jab, trabalha com o jab, beleza? Trabalha igual na lente de cintura. O movimento, eu nunca fico parado no saco, não é só direção, eu sempre trabalho nele aqui e nem a lua. Eu estou nessa volta do saco. Por quê? Eu não vou trabalhar como adversário, a gente não vai ficar nesse negócio parado, para frente e para trás. A gente vai circular. E isso é muito importante, você cinturar o mais real possível. Então, trabalhei aqui, saí, bati, com o movimento dele, trabalhei, de repente, trabalha em sequência variável, controlando, jogando, esquivando. Então, você tem que imaginar, realmente, o seu adversário na sua frente, ele golpeando você e você saindo. Então, trabalhei aqui com uma sequência bem legal. Jab direto, gancho. Eu desci, meus dedos cruzei. Eu imagino que ele deu um cuidado em mim. Saindo direto dele, fiz o passo lateral, cruzei o passo. Aí. Então, isso é uma forma que é muito essencial. Normalmente, as pessoas põem um salto de pancada e acham que é só bater poste, não é isso. De uma forma correta, de uma forma técnica para ele trabalhar. Então, gente, se você gostou desse vídeo, e não esquece de dar o like, de se inscrever no canal e colocar mais aqui embaixo o que você quer que eu trago para você. Valeu!